Salve, salve da Vinária, e essa é a Vila Geek! Naruto nos apresentou muitos personagens inesquecíveis desde que surgiu, como os membros da Akatsuki, os Lendaios Senins e os Onze de Konoha, grupo formado por Naruto e seus 10 colegas da Vila da Folha. Aqui embaixo você vai conferir o rank que eu fiz com todos os Onze de Konoha, e mais algumas adições que eu coloquei, do menos forte até o mais forte. Então, antes da gente tá iniciando nosso rank, desce da linha aí pra baixo, clica aí no botão de se inscrever pra tá virando ninja aqui da Vila Geek, já aproveita aí embaixo, deixa o dedo no like, e vamos parar de enrolar e iniciar logo aqui nosso rank. Abrindo nosso rank, a gente tem a Tenten. A Tenten pode até estar em último lugar aqui na lista, mas convenhamos que a habilidade dela invocar uma junta é sensacional. No universo de Naruto, entretanto, essa habilidade acaba sendo muito básica. Continuando, nós temos o Kiba. O Kiba e o Akamaru são uma dupla memorable, contudo, a dupla Kanina também conta com os feitos muito simples, e habilidade mais visuais do que realmente eficientes. Em décimo primeiro, o Shino. Shino tinha muito potencial de verdade. Infelizmente, Kishimoto não deu tanto espaço para o personagem Shippuden. Todavia, nunca podemos nos esquecer de que ele arrebentou o Kankuro. Na época, um inimigo formidável. E agora nós temos a Hinata. Hinata era muito insegura no anime clássico, mas foi se tornando cada vez mais determinada com o passar dos anos. Considerando a habilidade da Kumbiakugan, e os constantes treinamentos da jutsu, podemos presumir que ela é capaz de realizar muito mais do que vimos no anime. Aliás, ela teve a coragem até mesmo de enfrentar o Pain. Ocupando a 9ª posição, nós temos a Hinata. Há quem diga que os integrantes da formação Hinata e Shikajo, só são poderosos em grupo, mas isso se deve em grande parte à falta de espaço que os personagens tiveram que enfrentar em Shippuden. Afinal, se a Hinata conseguiu trocar de mente com os 10 caudas por alguns segundos, imagine como poderosa se tornou com o passar do tempo. Em 8º lugar, o Lee. Rock Lee não fez muito em Shippuden, mas com certeza se destacou na era clássica como um dos ninjas mais rápidos. E o melhor dessa lista em ter jutsu. Decidi colocá-lo acima da Inu, porque ele é ágil demais pra ser pego pelo jutsu dela. Mas confesso que foi difícil encontrar a posição ideal para o pupilo do Gai. Em 7º lugar, o Sai. Quando surge, o Sai não chega a convencer como substituto do Sasuke, mas se mostra muito mais habilidoso do que grande parte dos próprios colegas. Aliás, lembra que ele enfrenta alguns personagens importantes durante a 4ª Grande Guerra Ninja, inclusive o da Hinata. Em 6º lugar, o Joji. O Joji se mostrou um ninja promissor ao longo da série clássica e esteve envolvido em muitos momentos importantes de Shippuden, como a luta de Kakashi contra o Pain. A força bruta do personagem provavelmente é a maior dessa lista, mas ainda há personagens que com certeza encontrariam maneiras de derrotá-lo. Ocupando a 5ª posição, o Neji. Neji foi o primeiro dos 11 Konoha a se tornar o Jounin, e está entre os melhores lutadores da franquia. A morte precoce do jovem Ruga se deu em um contexto muito emocionante. Naturalmente talentoso, o Neji era um ninja brilhante e teria se desenvolvido ainda mais se tivesse mais tempo. Em 4º lugar, Shikamaru. A princípio, não me parecia polêmico, mas agora me parece relativamente ousado colocar o Shikamaru na posição tão alta. Ele provavelmente conseguiria encontrar maneiras de paralisar quase todos os personagens dessa lista, mas dificilmente conseguiria finalizá-los. Então podemos considerar a imobilização uma vitória? Abrindo nosso pódio, a Saku. Ela provavelmente seria um oponente formidável, até mesmo para os personagens mais fortes, já que ela consegue se regenerar por muito tempo e possui uma força bruta absolutamente elevada. Não menospreze o aprendiz da 5ª Hokage. E com a nossa medalha de prata, Sasuke Uchiha. Sasuke não faz parte dos 11 de Konoha, mas decidiu incluir o personagem porque ele cresceu, pelo menos até certo ponto, com o pessoal da Vila da Folha. E obviamente, em termos de poder, ele só está abaixo de Naruto. Nenhum outro personagem dessa lista aguentaria enfrentar o Uchiha. E em primeiríssimo lugar, o Naruto. Evidentemente, o protagonista da anime se tornou o mais forte no final. Naruto conseguiu dominar o poder da Kurama como ninguém jamais pensou que fosse possível. Além disso, a criatividade do 7º Hokage para lutar com o combate no jutsu de clones é simplesmente brilhante. Convenhamos na batalha contra Sasuke, ele poderia ter matado Uchiha quando ele acordou e percebeu que o rival dele estava desacordado. E ele demora muito para começar a levar aquela luta sério. E esse foi o nosso ranking. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo nos comentários se você mudaria alguma coisa nele. Se inscreva aí no canal para não estar perdendo nenhum vídeo e estar virando um ninja aqui da Vila Geek. Deixa o like aí que vai estar me ajudando muito. Isso ajuda, eu não sei. Todo youtuber fala que ajuda, então... Vou falar também, né? Mas deixei, deixei não continuar para você. Até a próxima. Valeu, falou e fui.